O DOL, Diário Online e Flamboyant lançam a deliciosa promoção Sou Fã de Flamboyant. Essa promoção é para todos aqueles que acreditam que tudo fica mais gostoso e divertido com iogurte Flamboyant. Mande uma foto ou vídeo pra gente mostrando o quanto você é fã de iogurte Flamboyant e concorra a prêmios incríveis. Consulte regulamento no site diarioonline.com.br barra promoção Flamboyant. Participe, patrocínio, iogurte Flamboyant, realização DOL, Diário Online. Amigo internauta que acessa o portal Diário Online, um grande abraço. Estamos aqui mais uma vez com o DOL Entrevista, aqui com Djalma, meio campista do Paissandu, oriundo lá de Barcarena. E que hoje representa muito bem a grande torcida bicolor que tem lá na terra do Oacaxi. Verdade, estamos muito bem. Graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade de estar jogando aqui com o Paissandu. E fazendo bons jogos, ajudando a equipe a sair vitoriosa das partidas. Mas tem outros jogadores também lá de Barcarena, tem o Sinévi, tem o Preto Barcarena também, que são de lá. Mas graças a Deus, Deus está me abençoando e eu estou conseguindo fazer o que eu faço de melhor, que é jogar futebol. Aos poucos, dirigentes de Remo, de Paissandu, dos outros clubes, estão olhando com carinho para o interior. O interior saiu do Terras, Aguinaldo, tantos bons jogadores da Geu, enfim. E você, o Iago Pikachu, que são da base do Paissandu, o Jonathan, o Alex Juan do Remo, estão mostrando que a base é a saída para que Remo e Paissandu possam galgar, degraus maiores no futebol nacional. Com certeza, acho que os jogadores da base vêm com muita vontade para vestir a camisa do Paissandu, vestir com amor, entendeu? Então, o que a gente faz de melhor é jogar futebol, vestir a camisa do Paissandu, ir para jogo, ir para campo, ver a torcida ali animada e tentar fazer o melhor. Então, eu, o Pikachu, o Pablo, tem o Jonathan, o Alex lá do Remo, então, são jogadores de muita qualidade e a gente vai fazer de tudo para sempre estar nesse patamar ali, ajudando as nossas equipes. Então, tem muitos jogadores da base também que estão prontos aí para ajudar o Paissandu. Agora, no repá passado, quase marcaste um golaço, né? O Robigol marcava muito gol assim, o Luciano Viana, o atacante do Rembrandt, também marcava muito gol desse jeito. Ficou no quase, né? Mas, já uma vez ou outra, marca os golzinhos do Djalma no Campeonato Paranense, até é bom para firmar a posição e ganhar o carinho da torcida e também com o Lecheva, uma vez que a Série B está batendo na ponta. Verdade, de vez em quando eu venho fazendo um golzinho importante, graças a Deus. Fiz um contra São Francisco, eu ia fazendo esse no repá igualzinho, mas ficou no quase. Então, eu espero que nesse sábado aí eu possa ajudar o Paissandu, não só na marcação, não só dando passe, mas ficando fazendo gol. E sempre bom estar fazendo gol, sempre bom estar ajudando, porque a Série B está aí na porta e a gente precisa ter bons jogos, boa atuação para a gente ter o que o Lecheva venha nos olhar com outros olhos para dar mais chances na Série B também. Tem uma tranquilidade sabendo que a gente está há poucas horas do Clássico, descanso, repouso é fundamental para dar conta do recado no sábado. Na verdade, o descanso é muito importante, temos que descansar mais, temos que estar mais focados, porque entramos ali os 20 minutos do primeiro tempo ali sonolento, não conseguimos jogar, o time do Remo mandou nos 20 primeiros minutos, depois a gente foi se acertando, então é descansar, é voltar como a gente voltou para o segundo tempo, o time mais aguerrido, o time mais forte, porque a gente tem que buscar essa vaga na final. E, encerrando o papo, no dom entrevista, aproveita, chama a Avalanche Bicolor, a fiel Bicolor para sábado, seis e meia da tarde, está no Mangueirão apoiando você, o Iago Picafu, o Pablo, todo o time do Paissandu para esse jogo decisivo da semifinal da Taça Estadual do Pará contra o Clube do Real. Com certeza, é chamar o torcedor Bicolor, chamar a Avalanche Bicolor, que vai ao estádio, que vai nos apoiar, porque eles vão ver um time totalmente diferente, um time que entrou no segundo tempo daquela forma, na pegada, querendo buscar o gol a todo instante. Sim, claro, respeitando a equipe do Real, mas se Deus quiser a gente vai fazer de tudo para o torcedor sair alegre de lá.